Olá, boa noite. O Espírito Santo tem mais de 51 mil casos de coronavírus. Foram 1.440 novos contaminados, 1.447 novos contaminados em 24 horas. A quantidade de mortos também subiu. Foram 31 novas mortes de ontem para hoje. Chegamos a 1.758 óbitos. E o governador do estado fez um pronunciamento agora no início da noite, anunciou uma mudança para o comércio. Municípios com até 70 mil habitantes poderão ter duas horas a mais de lojas abertas. Nos municípios abaixo de 70 mil habitantes, municípios que não tem transporte público, nós podemos permitir, funcionando o comércio durante seis horas, não mais do que seis horas, comércio de rua, com exceção de bares e restaurantes, que antes possa definir o melhor horário. O município tem liberdade, a partir de agora, de definir qual o melhor período. E na semana que vem serão discutidas novas regras para o funcionamento em todo o estado. Haverá uma nova matriz de risco. A vontade de interagir é muito grande, a vontade de ter o funcionamento normal do comércio é muito grande, mas nós temos que dar os passos seguros. Nós não podemos dar os passos fora da nossa segurança e não podemos correr risco. Salvar a vida é a tarefa da administração pública e é a tarefa nossa enquanto cidadão. E a gente pede, então, a compreensão de todos para a gente poder seguir mais um tempo nesse caminho. A partir de semana que vem, nós vamos discutir uma outra matriz de risco, porque já permite que a gente possa mudar alguns critérios da matriz de risco, mas vamos apresentar para vocês na semana que vem. Mas ainda de forma muito cautelosa, criteriosa, para que a gente compreenda que ainda estamos numa fase possível de estabilidade na Grande Vitória, mas crescente no interior. Agora a gente fala da despedida de mais uma vítima do coronavírus no estado, que foi marcada por revolta. A família reclama que o autônomo procurou atendimento por três vezes antes de ser diagnosticado. O quadro se agravou e ele não resistiu às complicações da doença. Como não podiam fazer um velório, os amigos e familiares do Antônio Carlos... ...do vosso ventre, Jesus, Celeste. Iniciemos a celebração. Pai nosso, que está nos céus, seja o vosso nome. Toninho, como era carinhosamente chamado por todos, tinha 51 anos. E morava com a esposa e os filhos no bairro Cocal, em Vila Velha. Era membro ativo da Igreja Católica. Fazia parte do grupo de canto. Marido da Mônica, pai, amigo. Toninho, infelizmente, é mais um rosto para os números de vítimas da Covid-19. Agora só vai ficar lembranças boas e eu nunca vou esquecer o que aconteceu com ele. Porque ele procurou um atendimento e mandaram ele voltar para casa sabendo que ele estava em uma situação difícil. O sentimento dos amigos e dos familiares de Toninho hoje é de tristeza e de saudade, mas também de indignação. Segundo a família, Toninho procurou por atendimento, mas infelizmente não conseguiu. Ele procurou o PR da Glória duas vezes, no dia 2 e no dia 4. As duas vezes que ele foi lá, falou que ele não tinha nada e mandou voltar para casa, sabendo falta de ar, diarreia, sem paladar e febre. Aí no terceiro dia minha mãe falou que ele estava muito ruim. Aí eu levei ele e falei que só ia sair de lá quando internasse ele. No outro dia eu transferi ele para o Jaime com urgência, já entubado. O irmão dele conta que também pegou o coronavírus e ficou internado na mesma época que Toninho, só que em um hospital particular. Hoje, curado, saiu do hospital e teve a notícia que o irmão não resistiu. Para ele, houve negligência no atendimento do SUS. Graças a Deus eu estou aqui vivo para dar meu depoimento. O meu irmão, infelizmente, não teve essa mesma sorte que eu tive, por causa da negligência. Tanto do município quanto do estado. Vidas importam. Tem que tomar providência, gente. Não pode continuar do jeito que está, não. Você chega no posto de saúde, uma, duas, três, quantas vidas irão perder por aí? O sofrimento dos familiares de Toninho hoje é o mesmo de mais de 1.700 famílias que também perderam seus entes queridos. Que também tiveram a tristeza de ter o lar invadido pela Covid-19 aqui no estado. São vidas que se foram, que perderam uma batalha injusta, desigual. Mas a luta tem que continuar, para que cada vez menos pessoas chorem a perda de alguém tão amado. Que Deus nos abençoe, conforte as famílias e acorde ao nosso irmão Antônio na sua santa glória. Muito triste, né? Olha, a gente sabe que uma boa triagem pode fazer toda a diferença quando se trata da Covid-19. Nós procuramos a Secretaria de Saúde de Vila Velha, que se limitou a dizer que pediu à empresa que faz a gestão do pé da glória, as informações sobre o atendimento ao seu Antônio. Quer dizer, não deu uma resposta sobre a peregrinação que ele fez e a demora no diagnóstico da doença. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos no país. Uma medida importante, ainda mais depois que a gente viu casos tão graves como este. Mas há restrições. Em locais como igrejas, comércios e outros lugares fechados, não há essa obrigatoriedade pela lei federal. A explicação seria por possível violação de domicílio. Apesar da polêmica, aqui no Espírito Santo, vale o uso da máscara em todos os lugares. Entenda na reportagem. Elas estão na cara do povo. Viraram item obrigatório. Só que agora, uma lei assinada pelo presidente pode flexibilizar o uso das máscaras. Fomos para a rua saber o que as pessoas acham do decreto. Eu acho uma loucura. Completamente contra quaisquer informações e orientações da ciência. No meu trabalho, eu fico 24 horas com a máscara. Entendeu? É obrigatório lá dentro. Então, quando eu saio de lá, eu já tiro a máscara para respirar um pouco, porque também incomoda bastante. O uso da máscara continua obrigatório em transportes coletivos, como ônibus, em carros de aplicativos, táxis, em aviões, por exemplo. Só que esse texto que foi aprovado durante essa madrugada, essa lei, exclui a obrigatoriedade para quando você for a algum espaço comercial, em indústrias, em igrejas, por exemplo. Nós entramos em contato com o governo do estado que afirmou que os decretos estaduais continuam valendo. Isso porque lá no início da pandemia, o STF decidiu pela autonomia de estados e municípios na hora de decisões relacionadas à covid-19. Esse infectologista defende o uso da máscara, um item de extrema importância em tempos de pandemia. O uso de máscara nos protege de um contato, de adquirir a infecção no contato com outras pessoas. Então, é muito importante a gente já saia de casa com a máscara, seja no elevador, seja na rua, seja na escada, seja em qualquer lugar. O profissional não concorda com a lei aprovada. Ele ressalta que a falta de sintonia entre as decisões dos estados e do governo federal acaba confundindo a população. Lamentável e desnecessária essa legislação. Nós já temos uma legislação estadual e a legislação estadual é simples. Diz simplesmente que é obrigatório o uso de máscara por todas as pessoas fora do domicílio. No final das contas, nesse novo normal em que vivemos, para ele, dá para ficar sem máscara sim, só que em casa. A única situação que nós estamos liberados do uso de máscara é no nosso ambiente domiciliar, na nossa própria casa, convivendo com pessoas que sabidamente não têm infecção pelo coronavírus. Então, gente, reforçando como a legislação estadual neste caso prevalece, há obrigação no Espírito Santo do uso da máscara. Agora vamos às notícias policiais. Um dia de prisões importantes em mais uma edição da Operação Caim. Entre elas, a de um traficante suspeito de ataques e assassinatos em bairros de Vitória. O balanço da oitava fase da Operação Caim resultou na prisão de 19 pessoas em todo o estado. Na grande Vitória, o helicóptero do Nota E foi essencial para a captura de algum desses indivíduos. A equipe no ar passou as coordenadas para as equipes em solo. Nosso operador aerotático já observou alguns indivíduos suspeitos no alto da comunidade e mantemos o foco nesses indivíduos. O operador visualizou a casa que eles adentraram e fizemos contato com as equipes de solo e possibilitou a abordagem dos miliantes que foram detidos. Durante a ação no bairro da Penha, foi preso Rafael Lemos, o boladão, de 26 anos. Ele tinha mandado de prisão e aberto por homicídios cometidos nos morros da Grande Vitória. Entre eles, os dos irmãos Juan e Damião, no Morro da Piedade, e um triplo homicídio ocorrido no Morro do Moscoso, no ano passado. Rafael é considerado responsável pelo último ataque ocorrido no Morro da Piedade, no mês passado, que resultou na morte de Fabrício Almeida, de 18 anos. Ele foi reconhecido, ele foi apontado como autor, não só autor, mas como o indivíduo que liderou o ataque. Já que ele é do local, ele tem conhecimento da geografia, por ter nascido e crescido no bairro. A oitava fase da Operação Caim resultou na prisão de 19 criminosos, entre eles, três homicidas, incluindo o Rafael, conhecido como Boladão, responsável por ataques que mataram pessoas no Morro da Piedade, Moscoso e também Fonte Grande. Agora, a Polícia Civil está atrás do chefe do tráfico, do comandante da região do bairro da Penha, o Marujo. E as forças de segurança não vão sossegar enquanto colocar atrás da grade o número um do bairro da Penha, que é conhecido como Marujo. A operação contou com cerca de 200 agentes, entre PMs, policiais civis, guardas municipais de Vitória e Vila Velha, além da PRF e Força Nacional. Destacar muito o apoio também do Notaer, da Casa Militar, do Governo do Estado, uma plataforma de observação muito importante para as nossas operações. E hoje, ineditamente, o apoio da Polícia Rodoviária Federal, subindo conosco as comunidades. É ponto de interesse deles, porque muitas vezes tem o roubo na rodovia, tem o assalto na rodovia. Então, eles também têm interesse em conhecer esses locais, porque ali poderá ser local proveniente também de futuras prisões. Agradecer muito a todas as forças federais, estaduais e municipais que estão conosco diariamente no combate à criminalidade. Em Mimoso do Sul, a polícia prendeu a filha do idoso assassinado durante uma tentativa de assalto. A mulher de 37 anos contratou dois homens para dar um susto no pai, o idoso José Ribeiro Rosa, de 72 anos. Ela havia feito empréstimos em nome do idoso e estava sendo cobrada da dívida. Sem ter como pagar, resolveu simular um assalto. Para isso, contratou dois bandidos. Ela só não imaginava que o pai reagiria ao roubo e acabaria morto com um tiro na cabeça. A filha do seu José e os dois criminosos já estão no presídio. A seguir, Vitória vai pagar auxílio para mais de 3.500 pessoas que não receberam benefício do governo federal. Ou os detalhes já já. Agora imagens ao vivo para você do trânsito ali na enseada do Suá. Trânsito bem tranquilo, a gente já volta. O imóvel que era a sede de uma companhia da polícia virou esconderijo do crime. Abriga usuários de drogas e é ponto de apoio para assaltantes. É a reclamação de moradores e comerciantes da região da Praia do Canto, em Vitória. O que um dia foi uma companhia da polícia militar, hoje serve de esconderijo para bandido. E teto para morador de rua. Depois da saída dos militares do local, os relatos são de medo e insegurança. Aumentou bastante a insegurança do bairro. E a gente pede para as autoridades, para o estado ou município, está vendo a maior atenção à situação desse posto policial aqui. Isso é que era um bem, não só para a comunidade de Santa Lúcia, mas para a comunidade geral. A companhia está abandonada desde dezembro do ano passado. Ou seja, acabou de completar seis meses. E já está desse jeito. Pior é que a informação que os moradores tiveram é de que não tem nem previsão para o retorno das atividades. A estrutura precária, tanto fora quanto dentro do local, foi o que provocou a saída dos militares daqui, que não teriam condições de trabalhar. Eles foram realocados para a região de Maruípe. Fizemos um abaixo do Senado, colhemos cerca de 2 mil assinaturas, 1.800 assinaturas, solicitando a volta da PM para cá. A rua se tornou um local perigoso, vulnerável, porque a polícia está passando, mas não tem um local fixo aqui antes que trazia uma certa sensação de segurança para os moradores. Além da insegurança dos moradores, os comerciantes da região também estão apavorados com a saída da companhia. Eles pedem o retorno de um lugar fixo da PM na região. É um bairro comercial, é um bairro que tem um dos maiores índices de crime contra o patrimônio e a presença da polícia na comunidade é fundamental para a gente. A própria associação comercial, junto com a associação de moradores, já tem dois imóveis na Praia do Canto sugeridos para que seja transferida a sede da terceira companhia. Enquanto a questão não é resolvida, o resultado são moradores e comerciantes inseguros e a depredação de um patrimônio público. A polícia militar diz que o imóvel onde funcionava a sede da terceira companhia pertence à Prefeitura de Vitória e foi entregue no final do ano passado. A sede foi deslocada para o primeiro batalhão e o efetivo administrativo remanejado para as ruas, o que inclusive aumentou o número de viaturas na Praia do Canto. A PM disse ainda que faz patrulhamento 24 horas na região. Um dos assuntos mais comentados é o tremor de terra que aconteceu ontem aqui na Grande Vitória. O fato foi confirmado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Após uma pratada de carne ensopada, Jones se entregou à rede. Antes mesmo de adormecer, um estrondo fez com que ele pulasse preocupado. Estava aqui deitado, de repente veio aquele barulhão tipo trovão. Aí eu pensei logo que ia chover, né? Mas o barulho tão forte, mas tão forte. Aí eu olhei para o tempo e não vi nada de nuvem. Aí do nada veio um tremorzinho no piso, na terra, né? Jones mora no Morro do Jaburu, em Vitória. Como percebeu que não era chuva, acreditou que fosse pedra rolando. Meu Deus do céu! Pedra aqui da comunidade, na obra da contenção que está acontecendo. A gente ficou logo preocupado. Pronto, essa pedra rolou. Pois é, é difícil de acreditar. Mas este estrondo sentido e ouvido pelo Jones foi, na verdade, um tremor de terra de 1.9 na escala Richter, que foi registrado por sismógrafos lá da Universidade de São Paulo, da USP, na capital paulista. E não foi só aqui, na casa do Jones, que o fenômeno foi percebido, mas boa parte da região sentiu. É que aqui foi o epicentro do tremor de terra. O fenômeno também foi observado na Praia do Canto, na Avenida Fernando Ferrari e no bairro São Pedro. Em Vila Velha, em Santa Mônica e Prainha. Em Cariacica, no bairro Alto Boa Vista. Existem relatos também na Serra. Mas calma, gente! Especialistas explicam que a escala de 1.9 não é suficiente para provocar estragos. E a imensa maioria deles acontece sem que as pessoas sintam, né? Porque eles geralmente ocorrem em áreas distantes dos grandes centros urbanos. Esses tremores ocorrem porque o Brasil está num centro de uma placa tectônica, né? Que está sendo apertada, né? Está sendo comprimida por outras duas placas. Essa compressão se acumula por muito tempo, né? Esses esforços se acumulam por muito tempo. Em algum momento, as rochas não conseguem suportar e acabam rompendo, né? Este foi o terceiro tremor de terra registrado pela Rede Sismográfica Brasileira aqui no Espírito Santo só em 2020. As pessoas podem ficar tranquilas porque nós estamos longe de uma zona de limite de placa que é onde as magnitudes de terremotos são bastante elevadas. A gente está longe, o Brasil está longe disso. Pois é, 2020 está puxado. Em meio à pandemia de coronavírus, na semana passada, uma nuvem de gafanhotos só perdeu força por conta do ciclone Bomba em Santa Catarina, que deixou mortos e trouxe prejuízo a mais de 120 cidades catarinenses. Além do tremor de terra na Grande Vitória. É, 2020. A gente pensa que 2020 é o 2020 de surpresas, né? Então, vem aquela preocupação, né? De mais um problema, será que está por vir? Só surpresa desagradável, né, gente? Acaba logo 2020. Olha, gente, agora uma notícia boa. A Prefeitura de Vitória vai pagar R$ 900,00 de auxílio emergencial. O projeto que cria o auxílio foi protocolado hoje. O valor será dividido em três parcelas de R$ 300,00 e deve atender cerca de 3.500 famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 520,00 por pessoa. Mas um detalhe, só vai ganhar a ajuda da Prefeitura a família que não recebeu os R$ 600,00 do auxílio emergencial do governo federal. O projeto deve ser votado amanhã, sábado, em sessão extraordinária. No próximo bloco, o Estado chega a quase 32 mil curados da Covid-19. Você vai ver a alegria de um taxista que venceu a doença. Rapidinho. Agora, mais uma história que traz conforto e alívio para as famílias que estão enfrentando o coronavírus. Mais um curado da Covid-19. Para o taxista Joel Alves Queiroz, de 55 anos, a notícia não poderia ser melhor. Logo cedo, ele recebeu o alto do hospital, onde ficou 17 dias internado. O taxista chegou a ficar com 70% dos pulmões comprometidos pela doença, mas venceu e ao sair comemorou a cura, junto com amigos e familiares. Muito bom, né? Olha, gente, o Espírito Santo hoje tem 31.980 curados do coronavírus. Bom, Tene, fica por aqui. Seguimos com fé, com esperança. Se cuida, viu? Um ótimo fim de semana para você. Até segunda-feira. Tchau.